Olá, apresado aluno! Seja bem-vindo à disciplina Ética e Legislação e Informática, modalidade à distância. Meu nome é Juliana Goronci, sou professora responsável pela disciplina. Sou formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em Direito do Trabalho pela ESA, Escola Superior de Advocacia, e mestrando em Administração de Empresas pela FUCAP. Atuo como professora de Ensino Superior na área de Direito desde 2007. Além do Magistério Superior, sou advogada militante na área Cível Trabalhista. Em nossa disciplina, trataremos dos conceitos básicos e fundamentais de Ética, suas implicações sociais para o profissional de Informática e o uso ético das tecnologias. Além disso, serão abordados aspectos jurídicos na área de Internet, Comércio Eletrônico e Direitos Autorais. Outro tema importante a ser estudado é a responsabilidade civil e penal sobre a tutela da informação. Faremos uma breve análise da legislação pertinente aos contratos de prestação de serviço, abrangendo também os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A nossa disciplina tem como objetivo o desenvolvimento da competência de compreender melhor as relações sociais relacionadas ao ofício técnico em análise e desenvolvimento de sistemas, seus problemas e as possíveis soluções apontadas pelo direito, desenvolvendo assim um raciocínio analítico, crítico e jurídico. A nossa disciplina busca ainda desenvolver a capacidade do aluno em ler e interpretar doutrinas e legislação, capacitando-o a localizar leis, decretos e doutrinas aplicadas à informática. Em suma, buscamos desenvolver a habilidade do aluno em utilizar a teoria jurídica como ferramenta útil no desenvolvimento profissional. Quanto aos métodos de avaliação de nossa disciplina, serão aplicadas atividades semanais avaliativas, objetivas e discursivas. E ao final de nosso módulo, faremos uma prova. Teremos ainda fóruns de discussão, uma forma dinâmica e importante para a interação entre os docentes e os discentes, onde as dúvidas e temas correlacionados à disciplina poderão ser debatidos aproximando os alunos da professora. Planeje e organize seus estudos, reservando um tempo diário para a nossa disciplina à distância. Faça do estudo uma prática constante. Assim, quando uma avaliação acontecer, você estará preparado para fazê-la. Explore o material disponibilizado para você. Esteja atento ao cronograma das atividades propostas, esforçando-se para realizá-las, se possível, antes do prazo previsto. Recorra ao seu tutor quando precisar de ajuda. Ao longo do processo de aprendizagem à distância, você poderá se deparar com situações novas e dificuldades. Não desanime, seja persistente nos estudos. Existem atividades em que a troca de experiências e ideias com os colegas e professor é fundamental para que todos desenvolvam melhor compreensão sobre o assunto. Participe das atividades propostas pelo professor, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Elas foram planejadas para que você alcance os objetivos da disciplina. Crie uma rede de colaboração para a sua turma. Compartilhe ideias, textos, materiais e notícias. Pergunte-se sempre o que é relevante aprender e como você pode aprender. Exercite a sua autonomia. Um grande abraço e bons estudos!